Esse salto é o mais difícil para mim, então se eu estiver cansada ou não estiver bem, ele sai com muita dificuldade e eu nem saio. Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça. Ai meu Deus, se eu fizer isso errado eu posso me perder. Esse salto eu acho que é o melhor salto dela, mas o meu não é tão bom. Precisa ser forte e saber lidar com a pressão, eu até brinco muito com meus atletas, a pressão ela tem que ser sua amiga. Mas aquilo, se você lida bem com a pressão, você é um medo, você não vai deixar tomar conta, porque o medo faz parte, ainda mais no salto. E aí Tá muito lento ela hoje. Faz um lançamento para Aquarius, sabe? Obrigado.